O Ministério da Educação, o Serviço da Educação do Município, no Ministério da Administração Estatal, facilita a equipa de gestão na renda escolar e a Inaro. A Inaro, o montante, milhão e a Regine. O objetivo final é que a formação da equipa de gestão na renda escolar para o 2023 para a subvenção da renda escolar para a renda escolar. E programado para essa próxima semana, a Inaro começar a lançar o lançamento para a renda escolar. Diretor Nacional de Finanças Municipais, Ministério da Administração Estatal, Celestino Marques Ateten, presidência sereianiana e a Inaro, o que facilita a formação para a equipa de gestão na renda escolar. A equipa de gestão na renda escolar é que a equipa de gestão na renda escolar e a entenda manual implementa o programa TINANEE. O município de Inaro, durante a hora em Rua Nenelara, o objetivo principal é que a maior força a administração do município, e partenal do Diretor de Serviço Municipal de Educação e Finanças, hoje, foi a formação para a equipa de gestão na renda escolar. A TUNANEE se revela e entende de dia quando vai manual implementa o programa de gestão na renda escolar TINAN 2023, em Rua Nenelara, o município de Inaro. Enquanto antes de orçamento, a renda escolar concentra a IEMMGD nacional, mas a gente tem o âmbito de descentralização administrativa, também o programa de renda escolar concentra a IEMMGD municipio de Idaida, hoje, o município de Inaro, Napoleão Saber, RTTL. A TUNANEE